Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Está sendo realizada a partir desta terça-feira, 6 de março, as inscrições para o PROGIM, Projeto de Incentivo à Música da Prefeitura Municipal de Itapes. As inscrições estenderão somente até esta sexta-feira, 9 de março. Alunos interessados devem estar matriculados pelos pais dos responsáveis nas escolas municipais de Itapes e devem comparecer no momento da inscrição Munidos da Certidão de Nascimento e RG. As aulas começarão neste ano, no dia 13 de março, e terão as seguintes modalidades. Percursão, Batu Crescer, Projeto de Percussão da Escola Divino, Violão, Flauta, Escaleta, Lira e Canto Coral. As matrículas serão realizadas no Sim ao Vinho, localizado na Rua Professores Vieira da seguinte forma. Na terça-feira, no período da manhã e tarde, na quarta e quinta-feira somente no período da manhã e na sexta-feira no período da tarde.